Este vídeo busca apanhar a cultura contemporânea em algumas de suas manifestações contraditórias, entre elas o grande contraditório da cultura, que é a arte, aquilo que acima de tudo se busca domesticar. E figurá-la ali em seus pontos cegos, aqueles pontos, como sugere o Terry Eagleton, onde a cultura encontra dentro de si o seu contrário, o seu duplo, ou ali onde deixa de ser aquilo que é, e que aparentemente é em seus cruzamentos com aquilo que dela aparentemente não é ela, mas que, claro, é ela também. Então, vamos aqui percorrer os sentidos habituais que se atribui à palavra cultura, para destacar aqueles que são relevantes para o estudo da cultura hoje, em sua condição de instrumento de desenvolvimento humano, o que é outro modo de dizer que o ponto de vista aqui adotado é da política cultural, que busca uma cultura modificar o mundo e não os estudos distantes da cultura, como é comum na antropologia e na sociologia, interessados apenas em entender a cultura. Buscar também discutir o modo central da cultura contemporânea como um modo móvel, flutuante, volgante e abordar o que pode ser entendido aí como a qualidade da cultura brasileira, no entanto, visto aí durante um longo tempo, tempo demais, com sua qualidade negativa. Tratando de ver em que medida essa cultura brasileira revela-se contemporânea, histórica do presente e de si mesmo, além do modelo opcional, nada impositivo, Inspire-se nele quem quiser, uma vez que essa cultura não contém nenhum traço de imperialismo cultural, ao contrário do que ocorre com a alemã, a francesa, a anglo-saxã, para outras culturas nacionais do século XXI. Vamos também nos dedicar aqui à emergência contemporânea da sociedade civil, como talvez a maior mudança cultural registrada no século XX tardio. O quarto, vamos também apontar para algo aí que não se costuma chamar na cultura seu componente negativo por meio de uma reflexão sobre o princípio do nerd cultural e sua relação aí com a violência. Lembrando que um dos usos que se procura dar à cultura hoje é o de combater a violência interior à sociedade. E pela base aí de um caso concreto é a trase da tona, como tantos outros, pelos ataques terroristas às torres gêmeas de Nova Iorque em setembro de 2001. E eu desenvolvi também um tema que ficou inserido em filigrana ao longo das nossas reflexões, o lugar e o significado da arte, sobretudo a arte contemporânea, diante do sistema de sentidos da cultura, buscando desenhar os traços que distinguem uma da outra. Então, vamos aqui, certamente, recorrer novamente a Nietzsche, modos de uma consideração intempestiva da cultura divergente, da hoje predominante em mais de um espectro político, e que segue um princípio investigativo que talvez possa ser denominado de genealogia da cultura e da arte. Tratar intempestivamente a cultura talvez seja o modo privilegiado de livrá-la dos trilhos rígidos em que se tem buscado colocá-la e devolvê-la à capacidade jurídica, que, em condições normais, fica restrita apenas a um de seus domínios, que é o da arte, e que se fica restrita à arte, que o seja, então, de modo aprofundado. Nada impedirá que essa cultura que pensamos poder manejar e que nos parece favorável, mas também é aquela que ignoramos ou procuramos, de alguma maneira, construir.